Música E aí galera, Cheft novamente na área, a gente vem com a quinta partida entre os jogadores, Leary contra The Max, no placar agregado 2x2, vitória no último game, The Max empatando a série no Vikings War, no mapa de Mediterrâneo. Campeonato Clash of the Ripple, onde os jogadores iniciam na Feudal Age, com recursos médios. Mapa editado que sai sem pedra para evitar que os jogadores façam torres. Quinto game entre numa melhor de 7. O mapa agora que se repete é o mapa Eldorado. War is Coming Eldorado ou Wiki Eldorado. Jogadores se enfrentam com a seleção de Bizantinos. Esse mapa então galera, ele tem toda a concentração de gorge no meio do mapa, com algumas pedras isoladas. Basicamente quem pegar galera, o meio do mapa é que leva a bolada. E outra característica desse mapa é que tem pequenas concentrações de madeira galera. Inclusive já começam então ali os jogadores a se organizar na parte tática. O jogador Leary, assim como o jogador D-Max começam a fazer aqui as suas arquearias. Então basicamente é Bizantino War, é Civilização War, quinta partida, onde vai ficar bem mais equilibrado do que aconteceu galera nos jogos anteriores. É uma série de melhor de 7 que promete muito equilíbrio entre esses dois players que tem um nível de ranking muito parecido na faixa de 2000, cada um deles pela voble galera. Olhem só ali agora o scout do jogador Leary que vai se deslocando. Vocês podem conferir que nós temos aqui dois Great Fishes Merlin, que seriam então aqui o equivalente a mesma coisa que um boar, dois boars aqui na entrada galera, que são os peixes maiores, que faz característica desse mapa chamado Eldorado. Ele vai então clicando aqui para buscar a sua primeira, ali a sua primeira, o primeiro boar. Scouts são muito eficazes contra Skirmishers, já vai perder aí o seu scout, o jogador Max. Aqui ele vai soltando aqui alguns Skirmishers, o seu adversário já foi mais agressivo soltando duas arquearias. Lembrando que Bizantinos é mais barato, galera, os Skirs. Então ele começa a fazer aqui agora micro, o combate rápido nas regras do torneio Clash of the Ripple. Sempre na faixa de 4, 5 minutos já começa galera, nos combates. Basicamente quem pegar o meio do mapa neste game vai ter praticamente quase que a vitória garantida galera, porque quem domina o meio do mapa, lembrando uma menção muito interessante como funciona com o mapa de Gold Rush, ele vai fazendo ali então a micro e a abertura do seu army. Se você não sabe, é a terceira, é a terceira na parte de controlar ali galera, de fazer a micro, é a terceira opção que você tem. Ainda vou fazer um tutorial com o micro mais pra frente, ele é um pouco mais complicado de montar, mas eu vou estar organizando isso daí com o tempo. Ele começa aqui então trazer agora mais Skirmishers, pop 31 pro DMX, 28 para o seu adversário. Por enquanto aqui vocês podem conferir que top players não pegam pedra. Se fosse eu, logicamente já estaria com o spot lá pegando pedra para meter torre no meio há muito tempo. Sou muito fã de pedra, se não tiver pedra galera, no mapa eu já dou GG direto. Aqui a gente vai conferir então agora, por enquanto, a parte econômica dele. Vai trazendo o army por tentando, por fora da base do seu adversário e ele também lá já começa a trazer o seu adversário, unidades ali naquele setor galera. Então vai ter o ataque, e o contra-ataque ao mesmo tempo de ambos os jogadores com Skirmishers. Sempre tentando o objetivo de parar as unidades inimigas. E aqui agora também a mesma situação galera, os dois buscando a mesma tática. Vocês podem conferir que o objetivo do jogo é sempre o mesmo sistema estratégico. O objetivo do jogador DMX também é parar a madeira como seu adversário está lá fazendo a mesma jogada. E aqui a melhor opção de resposta, se você não sabe, é sempre tentar fazer ataque de views mesmo para cima do jogador com Skirmishers galera. Villagers protegem muito bem, eles têm essa facilidade de matar Skirmishers. Aqui a gente vai conferir agora dificuldade contra Scouts. Scouts são dificílimos, eles matam facilmente galera os Skirmishers e está perdendo todos os Skirmishers ali o jogador adversário. Tem que se preocupar agora fazer aqui um mix de arqueiros para segurar esses Scouts inimigos. Os arqueiros conseguem segurar galera até com uma facilidade maior essas unidades. Então aqui agora na sequência do jogo é logicamente pegar e fazer arqueiros e fazer também Skirmishers ali no mix. Ele está preocupado em pegar aquele Army 39 a 41, a pop está praticamente igual entre os dois jogadores ainda nessa partida. Não tem ainda o Black Smith também para o jogador de Max e vai se conduzindo então aqui no meio da sua base. Vamos conferir. O jogador adversário do Liri está pegando então aqui como a gente confere alguns Dears e a sua base não permite você galera fazer fazendas ao redor do centro. somente então aqui por fora tem essa questão característica então no Age of Empires 2. O mapa aqui todo cercado só que aqui ainda tem uma passagem não está fechada. Preocupação do Max ali em cuidar todo o seu conceito de madeira ali. então ele está com o Lumber pegando 3 e ele está bem distribuído ali pessoal. 50 papo para os dois. Demora-se para clicar nesse mapa. É um mapa burocrático, difícil, estratégico. Ele vai tentar fechar toda aquela parte de muro por lá. O seu adversário, vamos conferir onde está a parte militar. Olha só a situação galera. O seu adversário trabalha com 6 scouts. Ele está bem objetivo a fazer scout e arquer. Scout e arquer é sempre muito eficaz. Tem alguns arqueiros ali também agora na micro. Vai pegar todos os arqueiros do seu adversário. Não tem muito o que fazer ali galera. O jogador Liri. Só que olhem só o presentinho agora. Só que lógico, tem muito arqueiro no meio. Mas vai dar um problemão aqui já sério galera. Esse combate para o jogador Max. Mas ele se organizando aqui, ele consegue matar até com facilidade. Prendendo seu arme no meio da madeira. E já está quase todo o uau aqui. Muito bem organizado o sistema defensivo do jogador Max. E agora a preocupação dele é em tentar proteger a sua base. Aqueles scouts ali estão dando problemas. Estão dando ali... Tendo que fazer galera micro. Com mais cuidado. Ele até consegue matar. Só que lógico, os skirmishers vão sofrendo, pessoal. Os skirmishers vão sofrendo. 57 para o Max. 45 para o seu adversário. A pop até o momento. O Max já está se organizando para clicar para a Castle Age. Fazendo mais duas novas Lumber Camps. Tem que ter todo o micro gerenciamento organizado aqui. O jogador adversário vai perder esses arqueiros aqui. Se ele deixar ali... Vai perder galera. O Max vai jogando. A gente pode conferir nos games anteriores. Que ele joga muito bem na parte defensiva. E hora do jogador Lurie dominar o meio do mapa com pedra. Então aqui é uma torre importante. Ele vai se preocupar agora em pegar o meio do mapa. Mas o jogador de Max clica então para a Castle Age. E vai ter então todo esse contexto militar maior que o seu adversário. 68 a pop para o jogador Max. 48 apenas para o jogador Lurie. Temos aqui também no meio do mapa algumas relíquias, como a gente vai conferindo aqui no meio do mapa. Vamos analisando aqui se ele vai fazer, galera, alguma... Aqui estão os estábulos. Eu estava justamente procurando os estábulos. O Lurie já passa primeiro para a Castle Age. A gente conferiu isso acontecer em todos os games anteriores. Aqui a preocupação do jogador Max em buscar o contra-ataque nesse game. Só que ele tem que ter cuidado contra workshops, contra cavalos inimigos. E olhem só ali a situação. Hora de arriscar. Dois cavalos, galera, vão fazer um estrago muito grande nesse army. Vai tentando fazer ali a micro como pode o jogador Max, mas não vai ter ali muita efetividade em seu ataque como planejado. A não ser que ele consiga agora pegar ali alguns villagers. É o objetivo dele pegar alguns views. E ele vai focando nisso. Ele pega, galera, bons views do seu adversário. Pelo menos uns 4 ou 5 views vão cair. Boa jogada, galera. Apesar de perder todo o seu army, ele vai jogar agora então com reposição de army, cavalos. E vai tentar buscar o meio do mapa, que é o objetivo principal. Fazer no centro ali adicional o jogador Lurie no meio do mapa. A preocupação dele então é pegar toda a questão de meio de mapa. Mas não tem muito o que fazer. O jogador vai chegando, galera, ali no limite pra tentar pegar e segurar aquele controle ali do centro. Vai conseguir ver do mesmo jeito. Vai ter um problema aqui, galera, porque o seu gold terminou. Ele vai ter que se virar agora, pegar o meio do mapa imprescindível nesse game. Ele vai ter então agora que fazer aqui barracas. Ele vai buscar fazer rangs e piques. É a estratégia então. Ele vai ter que trabalhar com o mercado nesse jogo. Meia, meia a pop para o jogador Max contra apenas 50 pop do jogador Lurie. O Lurie então encurtou o braço na parte econômica justamente pra buscar esse meio de mapa, galera. Ele vai fazer então aqui agora duas barracas. Vai fazer os piques elite. Ele vai ter que gastar com... A gente pode compreender que ele tá vendendo recursos no mercado justamente pra fazer. Ele tá upando defesa também ali dos seus piques. Não sei se ele vai fazer mangonel ou se ele vai fazer ranga, né? Acho que ele vai fazer mangonel por ser mais fácil de atirar então. E começa a fazer um novo poste. Começa a fazer agora que cavalos vai utilizar esse de gold logicamente na vantagem no game, galera. E o seu adversário que começa a fazer monkeys vai se preparando melhor taticamente. Vai com rã mesmo. Ele vai soltar aqui uma pancada de pique com rã. Pique rã de bizantinos. Vamos conferir. É o momento chave da partida. Ele precisa de gold, senão ele fica com problema no meio do game, galera, esse mapa. Não adianta você focar numa era anterior e você não pegar o meio do mapa que não vai resolver nada. Pra tentar compensar um pouco isso, ele vai trazer algumas relíquias então ali pra auxiliar ele na parte econômica. Vai soltando aqui pelo menos aqui, pessoal, umas 15, 20 piques mais uma barraca. Ele vai fazer, galera, um arrastão aqui no meio do mapa de pique e rã, galera. É uma estratégia que funciona muito bem. Vocês podem conferir a quantidade de pique que ele deve upar toda a defesa dos seus piques. Fazer aqui pelo menos umas 3, 4 rãs, galera, pra tentar tirar todo aquele ataque do seu adversário ali no meio do mapa. O seu adversário talvez não tá vendo o que tá acontecendo lá atrás. Ele tá com bastante pique, como a gente pode conferir ali no meio do mapa. Só que olhem que fato curioso. O jogador adversário vai ganhar um castelo. É praticamente quase que uma missão suicida tentar fazer isso aqui, galera. Mas vamos conferir. O Max acredita que é possível, mas os piques vão perder, galera, pra aquele castelo. Vão cair fácil se ele não cuidar aqui no meio desse jogo. Vamos conferir. Inclusive, ele tá recuando seus piques. Não vai dar pra fazer isso aqui, galera. É meio que loucura do Max tentar fazer o que ele fez no primeiro game. No primeiro game, ele errou no primeiro game. E ele tentar repetir o que ele fez naquele primeiro game. Onde ele tava de Britons, mais aqui o centro, pra tentar, galera, pegar todo mundo daquele setor ali. Então, ele vai se organizando aqui agora com mais força militar. O senhor adversário tem bastante arqueiros aqui pra segurar justamente todo aquele território ali, galera, com parte militar. Mas as unidades que ele vai pegando gold aqui, galera, muito importante, vão dando resultado. Aquele castelo tá tirando muita coisa do jogador ali, adversário, bem organizado aqui, pessoal, no sistema defensivo. O jogador verde tem aqui uma torre tentando de forma desesperada o Max aqui brigar pelo tanto de, como a gente pode conferir, de gold que ele puder pegar aqui, pessoal. Só que aquela torrezinha básica do jogador adversário não vai deixar ele se pegar em paz ali, logicamente, recursos. O Leary deve tentar fazer alguma outra unidade adicional. Aqui agora a briga pra fugir daquele meio de mapa. Uma briga pesada, galera, aqui agora entre os dois pra tentar segurar. O Max, que não tem gold, praticamente tá, galera, fazendo o melhor que pode. Ele vai se organizando bem, taticamente. Skir também aqui agora, Mangonel adversária, tem que ter cuidado ali, galera, na micro. Olhem só, é uma Mangonel ali, vai quebrar, galera, a workshop ali do seu adversário, que vai micrando com dificuldade o jogador adversário. Aquela run ali não tem um destino muito certo, tendo dificuldades, alguns picks aqui, galera, que vão pra base do seu adversário aqui agora. Olhem só, vai com arrastão, galera, de army o jogador de Max. Ele vai tentar, então, só que tá murado bem ali, mas olhem só o que vai se suceder no contra-ataque, galera. Uma pancada de pique e skir aqui. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Olhem só ali. Já que ele não tem gold, ele solta trash. São unidades sem fazer food. Ele vai tentar, então, pegar seu adversário ali na quantidade. Só que olha a pancada de arqueiro, galera, que tem o seu adversário no meio do mapa. Tem muito arqueiro ali, galera. O jogador Leary tem uma pancada imensa. Tem, inclusive, aqui agora ali também alguns lights. Não vai ter muita eficácia. Catafraga, galera, pra pegar justamente ali os piques. Não tem muita eficácia ofensiva, mas apesar dos apesares, a galera tá no trabalho. Vamos aqui analisando agora os skirmishes ali do jogador Max, que parou bem, galera, todo o sistema econômico do seu adversário. O pano também suas toys aqui, mas corre o risco do seu adversário estar se direcionando pra imperial, galera. E é isso que acontece. Difícil pra ele nesse game. Tem todo o esquema agora também de imperial. O seu adversário deve soltar trebuchet pra cima de todo aquele meio de mapa. Mas o Max é raçudo, ele tem raça, galera. Ele vai soltando muito skir. Ele vai soltando tudo que pode, tentando parar o gold do seu adversário. Pegando todos os views do meio do mapa. Olha a quantidade, ele viu que tá perdendo o Liri, galera. Boa jogada. Só que vem agora com o Arbalest ali pela esquerda do jogo. Vai soltar muito skirmisher aqui, logicamente, o jogador Max pra segurar, pessoal. Gold a favor, então, ali. Tentando agora tirar ali o setor de controle do seu adversário. Tem 40 de pop a mais. Mas a única forma para o jogador Max e pra imperial é buscar vender gold. É o que resta pra ele. Muita concentração, galera, de views aqui. Tentando tirar toda a unidade inimiga do seu adversário. O Liri tá se encrencando. Porque o Max tá full trash, full skir. Tirando, galera, todas as unidades inimigas de ação. Ele tá com unidades de contra-ataque. Só que o Max não tem, galera... Ele tá fazendo agora rams. Ele não tem nenhum gold pra ir pra imperial, galera. Mais uma vez, o jogo se repete. Castle Age versus imperial agora. Vamos analisando aqui agora os lights. Aquele castelo tá até agora segurando a vida do seu adversário. As trebuchetas ali, galera, indo pra cima dos seus adversários ali. Soltando muito skir aqui agora, galera. Tentando ir pra cima daquelas trebuchetas inimigas. O Max vai jogando forte, galera, aqui. Com a economia que ele pode. O objetivo agora é de buscar aquelas trebuchetas inimigas. Vai dar certo, galera, o ataque dele. Só que o seu adversário vai ter, galera, ali um aperto na parte também ali de meio de mapa. Várias rams aqui tentando... Só que agora o risco onde eu comentava, a Mangonel, galera. A Mangonel aqui é um problema sério pra ele. Não é tão simples. Uma Mangonel, galera, ele pode segurar bem isso aqui. O jogador Leary vai perder muito o army, o Max. Logicamente, vai perdendo o army. Pesado, mas ele vai conseguir quebrar do mesmo jeito, galera. Com dificuldade. Só que o castelo bizantino tem mais life nessa hora. Fica difícil. Tem 3 mil DHP. Mas com dificuldade, o Max vai tentando segurar aqui o seu adversário, galera. Olhem só a briga que é pra cair aquele castelo que, com muita dificuldade, vai cair, galera. E olha a quantidade de pick skill que ele vai derrubando aqui. E vai, galera, tirar o castelo do jogador Leary. Então custou caro pra ele aqui agora, o up pra imperial. Vai com o castelo agora e agora vai dominar esse meio de mapa. A pessoa pegar todo o gold pra cima do seu adversário. Que começa a soltar também agora muitos skirmishers no meio do mapa. 50 minutos de partida. GG, galera. Jogaço entre os dois players. O Max fez uma boa virada. Castel Age contra o imperial, galera. Abrindo 3x2 na virada. Então, agora, no Clash of the Ripple. Vamos conferir o fechamento da partida. 105 mils pra ele contra o 97 do seu adversário. Kills foi praticamente igual. E na parte econômica, um pouco maior pra cada um dos dois players. Então é isso aí. Caso você gostou do vídeo, comentem, dêem like. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança. E aí E aí